Aqui eu tenho 500 ml de água, 500 ml de leite, uma colher de sopa de manteiga bem cheia e uma colher de chá de tempero completo. Eu uso essa marca aqui, ela é sem pimenta, você pode usar qualquer marca de sua preferência. E se você optar em usar margarina, escolha uma margarina com 80% de lipídios, porque se você usar uma margarina com 50%, 60% de lipídios, a sua massa vai ficar grudando na sua mão. Leve para o fogo e espere ferver. O nosso caldo já está fervendo e você pode colocar a farinha de trigo toda de uma só vez. E vamos misturar. A nossa massa já está soltando do fundo da panela, vamos colocar em uma bancada untada. A nossa massa já está em uma temperatura que eu consigo pegar, vamos sovar. A nossa massa já está soltando do fundo da panela. Mas cubra para não ressecar. Vamos fazer o recheio. Para o nosso recheio, vamos precisar de queijo gorgonzola. Queijo parmesão. Queijo mozzarela. E o requeijão cremoso, escolha um de ótima qualidade. Queijo parmesão. E o requeijo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Vamos experimentar. Vamos lá. 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 Olha só que bonito. Daqui a pouquinho eu volto. Ah, e se for a primeira vez que você estiver fazendo, não se assuste com essa aparência. Continue mexendo que ele vai dar certo. Vamos lá. A nossa massa já está soltando do fundo da panela e agora eu vou colocar a farinha flocada. Pessoal, uma dica muito importante aqui para vocês. Observe o ponto dessa massa. Quem dá o ponto é a farinha de milho flocada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Para não alterar o sabor da massa, eu uso apenas água para empanar. Com uma mão, eu pego a coxinha e molho. Coloco na farinha. Com a outra mão, eu empano. Olha só. Olha só. Prontinho, todas empanadas e agora vamos fritar. Prontinho, pessoal, vamos experimentar. Gente, que coxinha maravilhosa. Gente, que coxinha maravilhosa. Prontinho, pessoal, a nossa batata já está cozida. E essa água aqui, nós vamos aproveitar, porque ela vai fazer parte do nosso caldo. Não jogue a água da batata cozida fora. Aqui eu tenho meio litro de água, sendo que essa água eu misturei com o caldo da batata. Meio litro de leite, uma colher de manteiga e uma colher de chá de sal. O nosso caldo já está fervendo e você pode colocar a farinha de trigo toda, de uma só vez. Não se assuste com essa aparência. Se for a primeira vez que você estiver fazendo, continue mexendo, que ela vai soltar do fundo da panela. Quando a sua massa estiver soltando do fundo da panela, coloque as batatas. Tem gente que prefere misturar as batatas quando a massa já está na bancada. Eu prefiro aqui na panela, pois eu acho bem melhor, porque como a massa ainda está quente, fica bem mais fácil de misturar. Gente, olha só para essa massa. Perfeita, né? Desligue o fogo e coloque em uma bancada untada. E aí A nossa massa já está em uma temperatura que eu consigo pegar e eu coloquei um pouco de salsinha na massa. Vamos sovar. E aí E aí Uma outra dica é que no momento da fritura tenha o cuidado de deixar todas as coxinhas imersas no óleo Vamos experimentar Olha só pessoal Que delícia Deixa eu partir aqui para que vocês possam ver melhor Olha só Olha Que coxinha maravilhosa Muito bem recheada A massa é muito boa Vocês precisam fazer na casa de vocês A receita Hum Está incrível Gente Se você quiser aprender receitas de coxinhas artesanais gourmet Eu tenho um ebook maravilhoso Além das receitas Tem assim ó De dicas para vocês Então pessoal Para nossa coxinha portuguesa Nós vamos precisar de 100 gramas de queijo mussarela Frango processado Aqui tomate seco Azeitonas e pimentão Dois ovos Aqui eu tenho calabresa frita Mas você pode substituir por presunto Palmito E cebolinha Eu optei por cebolinha Porque eu não gosto de colocar a cebola aqui Porque ela fica um pouco crua E requeijão cremoso Você pode escolher a marca de sua preferência Pessoal Antes que alguém comente Que já morou em Portugal E que lá não tem coxinha Ou que não tem esse tipo de coxinha Eu fiz essa receita Baseada na pizza portuguesa Inclusive Tem muita gente aí em Portugal Que me assiste E se tiver alguém assistindo Você de Portugal Deixa aí os comentários para mim Se tem dessa coxinha aí Pessoal Aqui é uma sobra de massa E foi do último vídeo que eu postei Coxinha de pernil Essa é uma massa maravilhosa Porque ela tem batata na massa Tem salsinha e cebolinha E eu vou mostrar para vocês Como foi que eu fiz E aí O nosso caldo já está fervendo E você pode colocar a farinha de trigo Toda de uma só vez E se for a primeira vez Que você estiver fazendo A massa da coxinha Não se preocupe com essa aparência aqui Olha só pessoal Não se preocupe Continue mexendo Até que solte do fundo da panela Prontinho A nossa massa já está soltando Do fundo da panela E agora vamos colocar As batatas amassadas E o fogo aqui pessoal Está baixo Tem gente que prefere Colocar as batatas Quando a massa já está na bancada Eu prefiro aqui Porque como a massa está quente Fica mais fácil de misturar Prontinho pessoal Olha só que massa linda E esse é o grande segredo De todas as vezes Que eu faço Uma massa de salgado Com batata na massa No final Eu coloco uma colher de sopa De manteiga E se você optar Em usar margarina Escolha uma margarina Com 80% de lipídios Assim a massa não vai grudar Na sua mão Coloque a massa em uma bancada E só sove Quando a massa estiver Em uma temperatura Que você consiga pegar Então agora que você já sabe Como eu fiz essa massa Vamos montar a nossa coxinha portuguesa E eu vou fazê-la grande Olha só o formato Dessa coxinha Ela é bem diferente E tem esse fundo aqui Bem achatado E é uma senhora coxinha portuguesa E eu vou mostrar pra vocês Como que eu modelo Linda né pessoal Música 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 Prontinho pessoal Agora eu vou pesar Elas variam muito Entre 205 208 Até 210 gramas Isso daqui é água E ela está em temperatura ambiente E eu uso apenas água Para não alterar o sabor da massa Música 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 Coxinha de 1 kg 700 gramas de massa saborosa E 300 gramas de recheio Super saboroso Música 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 Depois de temperado Deixe descansar no tempero Por 20 minutos Música Prontinho pessoal Nosso peito de frango Já está cozido E que cheirinho bom Viu? Hum Música Música Prontinho pessoal Olha só O nosso caldo Já está coado E ele tem um sabor Maravilhoso Música Eita Isso aqui Acontece Agora tampe a panela Música Ufa Cansa Viu? Olha só Mas vale a pena Uma outra dica É você colocar no bol Da batedeira Olha só Como fica Faça isso Com o peito de frango Ainda quente Olha só Legal né? Vamos usar Em nosso recheio 100 gramas de bacon Sem a capa E a capa do bacon Você pode guardar Para botar em seu feijão Depois Pessoal Essa gordura aqui Que o bacon solta É com ela Que eu vou refogar A nossa cebola Ela vai dar um sabor Maravilhoso Ao nosso recheio Olha só Não jogue fora não Viu? Isso daqui Tem um sabor Muito bom Para o nosso recheio Requeijão cremoso Peito de frango desfiado Bacon frito Salsinha Tomate seco E o requeijão Só use o de boa qualidade Vamos refogar Esse peito de frango Para dar mais sabor Ao nosso recheio Prontinho Finalize com o tomate seco Salsinha E o bacon O caldo da batata Não jogue fora Vamos usar ele também Para a nossa massa Música Amasse as batatas Ainda quente Eu vou medir aqui No liquidificador Um litro de caldo Olha só Um litro E eu só tenho Esse pouquinho aqui Do caldo da batata Então nós vamos completar Com o caldo Do cozimento Do peito de frango Olha só Pessoal Ainda não deu Um litro E eu vou terminar De completar Com o leite Prontinho Um litro de caldo Caldo da batata O caldo do peito De frango E o leite Olha só Um litro Se você optar Em usar margarina Use uma margarina Com 80% de lipídios Porque se você usar Uma margarina Com 50% ou 60% De lipídios A massa vai grudar Na sua mão Vamos esperar O nosso caldo Ferver A nossa massa Já está soltando Do fundo da panela E esse é o momento De colocar as batatas Eu prefiro Colocar aqui na panela Porque como a massa Ainda está quente Fica bem melhor De misturar Tudo misturado E esse é um dos segredos Dessa massa Com batata Olha só pessoal A qualidade Dessa massa Muito boa Agora Coloque em uma bancada Untada untada Pronto Massa sovada Vamos pesar Essa massa Eu vou dividir aqui Vou pegar só uma parte Vou pesar Não Está demais Vou tirar um pouco Eu vou deixar Com 700 gramas 703 aqui Ela não é muito precisa Porque depois Eu vou tirar o excesso Vamos bolear Eu vou seguir O passo a passo Da coxinha de lanchonete Que eu já ensino Aqui no canal Só que De um tamanho maior Né pessoal Observe Faça um copinho Um copinho Não né pessoal Olha só Um copão E eu já sinto O peso da massa Olha Que copão Agora eu vou colocar aqui Para começar a rechear Deixa eu colocar Olha Vamos rechear Deixa eu ver aqui Se já dá Um quilo Deixa eu ver 885 gramas E vamos colocar mais recheio Deixa eu apertar aqui mais Gente Que peso Vamos ver agora Deixa eu ver 1 quilo e 19 Mas eu vou deixar Porque eu ainda vou tirar o excesso Olha só E agora Eu vou tentar fechar aqui Viu pessoal Deixa eu apertar mais um pouquinho E vamos lá E aí Terminei de modelar na bancada Olha só Vou tirar o excesso Para ficar um quilo Pronto Vamos empanar Aqui é água E aqui ao lado Farinha de rosca Eu lavei E sequei as minhas mãos Para ficar melhor De empanar aqui Com a farinha de rosca A nossa coxinha Já está empanada E eu vou levar ela Para a geladeira Para essa farinha de rosca Aqui Fixar melhor E a massa Ficar mais firme E eu vou deixar De um dia Para o outro E olha só pessoal Tá linda né E aí Oi pessoal Dia seguinte Isso daqui É o utensílio Que eu uso Que vocês já conhecem E esse outro aqui Foi que eu comprei Mas não vai dar certo Eu vou usar Dois litros e meio De óleo Olha ela pessoal Vamos abrir aqui Gente Eu quase não consegui dormir Pensando a noite O tempo todo Olha que bonita Hum Deixa eu ver aqui Tá bem firme Viu Isso é muito bom Muito bom Deixa eu mostrar Aqui para vocês Olha só A altura Dessa panela Então Você tem que escolher Uma panela Que caiba A coxinha Toda Ela fica imersa No óleo Eu tinha comprado Esse outro aqui Mas não Vai dar certo Olha só Deixa eu puxar aqui Dá para ver né Não dá aqui O bico vai ficar A ponta vai ficar Do lado de fora E se eu colocar em pé Também não dá certo Eu vou usar Esse outro utensílio E chegou o momento De fritar Tchan 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 Olha só Uau Pessoal Estou tentando Virar aqui Mas não vou conseguir não Vou não Só vou mexer aqui De um lado Para o outro E pronto Olha que menina bonita Que emoção Eu consegui Que massa Olha só Que emoção Viu Muito legal Muito Mil vezes Uau Não conte para ninguém Meu café da manhã Olha só Ai Que delícia Gente Olha só Eu estou Impressionada Olha só pessoal Deixa eu pegar Uma banda Dessa aqui Gente É muito Grande Muito Muito Opa Olha só Está tão caprichado Que está caindo Aqui Mas é muito Grande Olha só Chega o momento Que você Tem que pegar o gafo Para comer Olha o requeijão Gente Olha o bacon Que delícia Que massa Maravilhosa O recheio Não Gente Façam Façam Você pode fazer Pequena Você pode fazer Grande Como você quiser Mas não deixe de fazer Olha só Muito boa Mais um pedacinho Aqui Olha esse recheio Gente Mais um pedacinho Não entra não Gente Muito bom Delícia E aí E aí E aí Obrigado.